Ei rapaziada, prete atenção É por isso que eu só uso Juliette, Fleck Jack, Romeo 2, o Poliched, Monster Dog, o Ducatio, o Gascon e a Firehead Depois de um fogo na bomba, o zóio fica vermelho Mas usando Juliette, mano, eu paro o bairro inteiro Onde eu faço as gata pira, tenho os bico que me inveja Onde tem uma turminha, eu sou motivo das conversas Chega de usar colírio, sem neurose eu desisti Agora eu meto malo usando um juju Dump, Flexix, camisa com estampado Black pad, 2.0 e punza com o camuflado O clay é o que nós porta, o clay é o que nós usa Doble X, 24k e a toca da metusa Minha armadura de titânio, tá trancada Sete chaves, armação da Romeo 2 E a lente emerald É por isso que eu só uso Juliette, Flex Jack Dobleu 2, o Poliched, Monster Dog, o Ducatio, o Gascon e a Firehead Eita porra! De Flex Jack, doblô choque e no pé o Nike choque Vem com nós fazemos, esse é o ponte da ONG Quem não tem colírio, usa o blusco É o bonte da bolinha ou não, nem dormi no meu barulho Quem não tem colírio, usa o blusco É o bonte da bolinha ou não, gata vem que aqui é luxo Quem não tem colírio, usa o blusco É o bonte da bolinha ou não, nem dormi no meu barulho Quem não tem colírio, usa o blusco É o bonte da bolinha ou não, gata vem que aqui é luxo É por isso que eu só uso Juliette, Flex Jack, Romeo 2, o Poliched, Monster Dog, o Ducatio, o Gascon e a Firehead Depois de um fogo na bomba, o zóio fica vermelho Mas usando Juliette, mano eu paro o bairro inteiro Onde eu passo as gata vira, tem os bico que me inveja Onde tem uma turminha, eu sou motivo das conversas Chega de usar colírio, ser neurose eu desisti Agora eu me tomá-los usando o Juju Ruby Jump Flex 6, camisa com o estampado Black badge, 2.0 em blusa, com o camuflado O clay é o que nós porta, o clay é o que nós usa Dobre X, 24k e a boca da metusa Na armadura de titânio, tá trancada, sete chaves Armação da Romeu 2, e a lente emerald De fleck jack, doblo choque E no pé o mic choque Vem, vem com nós fazendo Esse é o bonde da obra É o bonde da bolinha ou pau Nem dormi no meu barulho É o bonde da bolinha ou pau Gata vem que aqui é luxo É o bonde da bolinha ou pau Nem dormi no meu barulho É o bonde da bolinha ou pau Gata vem que aqui é luxo Quem não tem bolinha ou usa óculos escuros É por isso que eu só uso